Oi povo, mamones, tô em casa já, aqui na roça de babes, cansada, gente, eu tô muito cansada, real, 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 bicha, eu fiquei acordado até quase 4 da manhã pra 5 de hoje, aí acordei 10 pra ir no sítio, e pronto, o filtro cego, não bota a mão, ai, eu amei esse filtro, eu vou usar ele sempre, e aí tô deitada aqui, amanhã a gente conversa, tá mais sobre o reality, sobre tudo, eu vou descansar um pouquinho, e aí eu tô cansada, muito, 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 eu dormi 5 da manhã, agora 10 da manhã, ai, que exausta, e aí, Damero, tá linda, amei o look, bem caldo, viu, olha a luz recalcada, olha a luz recalcada, minha filha, olha a luz recalcada, ela não aceitou, é bom, pior, é bom, de forma simples, a luz recalcada, é caótica, é, a luz recalcada, a luz recalcada, olha o som do bebê do Nero, é, olha, bora manhinha, mulher robertinho não vai tocar agora não, tem outra banda do robertinho amor, tu não vai ficar menina antes de estar curta, tu não ia ficar Marisei? quem falou que ia ficar? mãe, ia ficar com o Márcio? então andei, nós levamos Marisei em casa, é, mas se não der eu fico, bora, tu já quer ir agora? não, tu não quer ficar com Marisei não mulher? não, eu vou para casa, tu não disse que ia dançar mais? eu não, tu fica, tu monta na moto com Marisei e Márcio desce em casa, não, Márcio não tá de moto não, tá de pé, vim sim, então bora, ele não tem moto não, vamos, bora, vamos Meurei, não tem 9 horas já? é mulher, tá cansada, já não comei mais, tô cansada já, e na festa nem tem homem, para a gente pegar, a gente vai ficar na festa dessa vez, não queijo, mas se você não dança nele de nós, vai ficar lá em pé, mas tem poeira, também tem tanta poeira na cara, se chegasse um homem bonito, aí minha cara tá branca, eu não quero dançar, eu também não peguei ninguém, porque não quis, não foi para pegar, vamos na casa, tô cansada, é o que? é o que menina? é o que menina? é o que menina? tinha bocão, meu amor, viu lindinha, aí o sol acaba assim, você é bem cobrinha, meu amor, daqui eu escutei, a dor de Fabiana é essa gente, que saber que nunca vai poder, se montar, e vem cobrinha, e vem cobrinha, e já fica a banca disso, e não falei nada, não falei nada, eной a cara, oh menina, bota uma coisa no meu bracunzinho, pra mim da terra bair, vou ensinar, mas posso, por favor migão, vocês vão querer? Se for pra mim, só uma só. Se vocês for aqui, eu botei duas. Será que eu vou tomar café também? Não, quando eu sou eu tomar café, agora vai tirar meu sono. Também não tirei, gente, o salto. Eu e eu montada só mesmo. Ai, gente, sim. Fomos cortejadas, tá? Hoje. Não foi as meninas? Muitos cortejaram, muitos cortejos. Tenho que vir montada mais vezes pras festas na roça, pras cavalgadas. É que nem em novela, minha querida coisa acontece. Tinha um homem lá, com uma mulher. E o homem era bonito, viu? O homem tava cortando. Oi? Aplena, né, meu amor? Aí ele me olhando, dando em cima de mim de plena. As duas. E aí, plena, dá um dado de sinal pra esse homem. Não tem aquele casal que fica abraçado com a mulher, tipo, abraçado mesmo? Aí a mulher de costa pra gente e ele de frente, abraçado. E ele só olhando e dando um sinal. E plena, não dá de sinal pra esse homem, filha. E era um imijar. Toda hora imijar. E o homem nada de ir atrás dela. E ela toda hora, bora mijar, Fabiano. Mas na hora que eu fui filmar Babu, não sei se tu viu lá na gravação, na hora que eu fui filmar Babu, pra não cima assim, não, muito não. Na hora que eu fui filmar Babu, na hora que eu tô filmando Babu, ele de lá já me olhou. No que ele me olhou, aí eu peguei e fiquei assim. Ele veio, aí eu peguei e falei assim, ó, um número, um número, um número. Aí ele peguei e falei assim, ó. Mas a mulher já vinha com isso. E se ela fosse me bater, assim, velho. Aí é difícil essa vida, viu? Mas eu vi uns quatro horas seguidas, viu? Agora que disse, vou tomar aquele dar aquele em cima de tu. Você sentiu mesmo, não sei o meu Deus, eu li, não foi? Os três em cima de tu, Fultana. Que tremenda? Vem aí, tu deixa a boca aberta, monstra.